Na área rural de Recentes, 3 de 17 anos e 1 de 14, foram apreendidos pela suspeita de cometer o ato infracional análogo ao crime de homicídio. Só que eles negam participação. O crime foi descoberto nesta quinta-feira. O corpo de José Salles Miranda Júnior, de 36 anos, estava enterrado em uma cova rasa no bairro residencial Pedra Linda, em Coronel Fabriciano. O homem já estava sendo procurado após familiares informarem à polícia sobre o desaparecimento dele. José Salles foi visto pela última vez há três dias. Segundo os familiares, ele contou que foi chamado por quatro adolescentes para enterrar uma droga em uma região de Cachoeira. E depois disso, ele não foi mais visto. Os familiares, preocupados, acionaram a polícia. Familiares deram falta dessa vítima na manhã da terça-feira. Já à noite, fizeram alguns contatos com os militares. E na manhã da quarta-feira, foram reafirmadas essas informações. E aí, populares informaram que ele poderia ter sido vítima de um homicídio. E possivelmente, o corpo estaria nas proximidades ali do bairro Cogualto, na região de João Cachoeira. E a partir daí, a polícia militar iniciou as diligências. As diligências pegou informações com populares ali daquela região. Já surgiram nomes de envolvidos. E no decorrer das diligências, foram apreendidos quatro adolescentes infratores envolvidos neste crime. Após este corpo ser localizado em Cova Rasa, ali nessa região dessa Cachoeira do Tambor. Denúncias anônimas chegaram à polícia, dando conta de que a vítima havia sido enterrada em uma cova rasa numa região de mata próxima de uma caixoeira. No local, a polícia percebeu que havia terra mexida e localizou o corpo que estava enterrado e foi retirado pelos bombeiros militares. Durante o rastreamento, os quatro adolescentes, que foram vistos conversando com a vítima na última terça-feira, foram apreendidos, suspeitos pela morte de José Salles. De acordo com a polícia, os quatro adolescentes com idades entre 14 e 17 anos negaram qualquer envolvimento na morte de José Salles. Esses adolescentes negaram terem praticado esse ato, mas as informações colhidas pela Polícia Militar nas diligências não restaram dúvidas que foram eles, até porque eles foram vistos seguindo para este local com a vítima. E são adolescentes já envolvidos com a comunidade. Infelizmente, nós temos uma lei um tanto branda relacionada aos adolescentes infratores e eles aproveitam disso, com essa sensação de impunidade, e são inclusive utilizados pelos maiores de idade, porque sabem que eles terão essa facilidade de saírem da prisão, da apreensão. E aí E aí E aí E aí